J.H.C., em seguida o deputado Pieroni, que está escrito desde o início e deixou todo mundo passar na frente. Deputado J.H.C. Senhor presidente, gostaria de mais uma vez, nesta última sessão deliberativa, parabenizar a casa por uma deliberação recente, que foi a criação da Secretaria da Juventude. Cada vez mais estou convencido que esta casa, de forma acertada, criou uma secretaria para um espaço específico para a juventude e hoje estive com o secretário nacional de juventude, Bruno Júlio, e ele já nos anunciou algumas iniciativas interessantes, como o Inova Jovem, onde será um fundo garantidor para que a juventude possa fomentar o empreendedorismo e a inovação através de startups. Outros programas, como o Cepod, que serão centros para a juventude, que terão cursos preparatórios pré-vestibulares e também com acesso à internet. E o ID Jovem, em que os jovens vão poder ter a sua carteirinha estudantil de forma gratuita, meia entrada e também passagens interestaduais para estudantes de baixa... Gostaria de desejar a todos os colegas, a todos os servidores desta casa, boas festas e um feliz ano novo. Muito obrigado.